Presidentes do Brasil, Lula da Silva e da Venezuela, Nicolás Maduro, conversaram sobre as eleições previstas para o ano que vem no país vizinho. O presidente brasileiro solicitou informações sobre o processo de negociação entre o governo e a oposição, bem como as tratativas em curso entre Caracas e Washington, com vistas ao levantamento das sanções contra a Venezuela, que atinge a economia e a população civil do país. Também discutiram medidas para facilitar o comércio na fronteira entre os dois países. O presidente Maduro indicou que vai encaminhar, nos próximos dias, uma sugestão para o tratamento das cargas brasileiras retidas na fronteira. As preocupações do presidente Lula com José Maria Trindade. Salve! Olha, ainda se recuperando da cirurgia no quadril, o presidente Lula faz reuniões através de videoconferência com assessores próximos, mas também com ministros. Ele quer saber do andamento das políticas governamentais e, principalmente, da votação no Congresso Nacional do Orçamento Geral da União para o ano que vem. Esse é o grande segredo de um governo, o orçamento. A preocupação primeira do governo brasileiro é acompanhar esta guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A preocupação primeira do Itamaraty é repatriar 22 brasileiros e alguns outros que são familiares da faixa de Gaza. O governo brasileiro levou esse pessoal para próximo da fronteira, exatamente na tentativa de uma saída pelo Egito. Mas não há ainda autorização do Egito para a passagem dos brasileiros. Esta guerra está mexendo, inclusive, na economia mundial. O petróleo ficou mais caro. O Brasil depende de importação de insumos para a agricultura de Israel. A expectativa é que a importação continue normal. Agora, em alguns pontos, como o valor do dólar e do petróleo, isso sim pode mexer na economia do mundo, inclusive aqui no Brasil. De Brasília, José Maria Trindade. Legenda Adriana Zanotto